O que é a presença do meu avô naquela região? Curiosamente, nessa altura, naquela zona onde tem o convento de Brontemar, onde aliás morreu também Dom Miguel II, portanto, Doutor Bragança, mantém uma grande memória, uma grande presença dos anos em que ele viveu lá. Por outro lado, este convívio, nesta tarta, tem sempre, neste caso, uma antecipação dos jantados congelados e que, realmente, é importante lembrar que, nessa época, como hoje, a independência de Portugal era posta em causa por várias razões, mas, por hoje, até algumas que justificavam-se economicamente, podiam ter uma legitimidade jurídica, porque quando o rei de Castela acabou por ficar rei de Portugal, tinha as suas razões jurídicas, as suas razões dinásticas, mas, como, de facto, antes, há muito antes, o que São Nuno Alves Pereira tinha dito, quando uma grande parte da elite portuguesa apoiava a causa de Castela, porque, realmente, o rei de Castela, tendo casado com a princesa herdeira de Portugal, tinha o direito a ser rei de Portugal. Mas o São Nuno explicou e disse, entendeu, que uma coisa são os direitos dinásticos e são as responsabilidades, as fituidades, etc., e os interesses econômicos. Outra coisa é a obrigação que nós temos de lutar pela pátria que Deus nos deu. e que nós, tendo recebido uma pátria com um objetivo que Deus nos lançou para nós, não a podemos trocar e ceder por outros motivos, por mais justos que possam acontecer. Hoje em dia temos... Está aqui a problema com o sol. Telemóveis, telemóveis, telemóveis. Quem é que está ao parque aqui? Não vai estar funcionando. Não vai estar funcionando. Não vai estar funcionando. Ah, também. Hoje em dia, por exemplo, praticamente todos nós, a maior parte dos portugueses, consideramos que a União Europeia é um ato positivo, foi uma iniciativa positiva, que tem, de certeza, grandes vantagens para toda a Europa e, inclusive, para Portugal, portanto. Mas temos que tomar cuidado que não seja utilizado abusivamente os objetivos generosos, cristãos, dos fundadores da União Europeia para fins que não são propriamente aqueles que deviam ter. a ideia de, subrepetitivamente, aproveitando-se de uma, enfim, circunstância, de uma certa ignorância, começar a transformar a União Europeia numa federação, começando pela federação dos Estados e acabando por ser uma federação mais de regiões, com o objetivo de criar uma República Federal Europeia, essa é aquilo que só no dia, que é, de facto, uma traição aos objetivos de Portugal. O país não pode entregar a sua liberdade, não podemos entregar a nossa liberdade, em torno a benefícios econômicos temporais e que nem sequer são muito garantidos. E agora não está funcionando. Não. Tem uma vantagem muito maneira. E agora, se calhar, eu vou puxar uma maneira. Isso é um ponto. Depois podemos também lembrar que houve uma, recentemente, tem-se celebrado até há pouco tempo, uma grande celebração dos 200 anos da independência do Brasil. A independência do Brasil, por um lado, de algum modo, foi um erro histórico nosso. Porque as nossas cortes gerais, o nosso Parlamento, por assim dizer, da época, bastante influenciado por interesses estrangeiros, começou a atrair os ideais que D. João VI tinha, com que tinha criado o Reino Unido. O Reino Unido, Portugal e Brasil, foi uma iniciativa fantástica, que teria a sua consequência com a criação de uma verdadeira Comanoelte, equivalente a uma Comanoelte lusófona, e com os outros territórios ultramarinos portugueses, a aceder ao Estatuto de Reinos. E todos em grande igualdade, mas todos profundamente unidos e solidários. Isto foi um bocado traído quando a Assembleia Nacional, enfim, quando o Congresso, quando os cortes gerais em Portugal, começaram a criar obstáculos e problemas e a atrair os legítimos interesses do Brasil. A tal ponto que os deputados brasileiros, que vieram aqui às cortes, ficaram muito revoltados e decidiram abandoná-las e vieram-se embora. Isto foi depois a mulher do meu avô, D. Pedro, que estava a governar, estava, digamos, a presidir o governo do Rio de Janeiro. Ficou muito revoltado com as medidas que vinham de Lisboa e as ordens que vinham de Lisboa, e acabou por dizer, em combinar com o governo, não, temos que proclamar a independência porque isto não pode ser. E então escreveram ao marido, ao D. Pedro, e o D. Pedro, quando recebeu essa carta dizendo o que estava a acontecer, concordou e disse, bom, então realmente isto não pode ser e vamos proclamar a independência. na verdade, compreende-se a sua posição e compreende-se o que aconteceu, mas foi, de algum modo, uma manipulação política que levou à separação do Reino Unido, à divisão do Reino Unido, servindo os interesses de quem? Sobretudo dos ingleses. Os ingleses é que já tinham conseguido a separação de vários territórios espanhóis em relação à Espanha e, portanto, tinham conseguido também o mesmo em relação ao Brasil e Portugal. Portanto, mais uma vez, foi um problema de comunicação que mais tarde se veio a refletir quando, em 1975, também, nesse caso, já por interesses da União Soviética, os territórios ultramarinos portugueses, em vez de caminharem no sentido do Reino Unido ou de uma confederação, de uma federação de territórios portugueses, os lusófobos, acabaram por separar todos uns dos outros, criando enormes problemas para as populações locais e também para todos os outros portugueses que estavam lá residentes e que, enfim, sofreram muito a economia toda, guerras civis locais que duraram uma dezena de anos. Tudo isso, essa enorme desgraça que aconteceu, podia ser evitada com mais conhecimento, mais bom senso e, sobretudo, mais cultura histórica. Enquanto que as pessoas com cultura histórica evitam repetir os mesmos erros, quem é ignorante da história repete os mesmos erros. Está condenado a repetir o mesmo. Esperemos que isto não aconteça agora com esta guerra atual em que, de algum modo, estamos, em muitos aspectos, a repetir erros que já levaram à Primeira Guerra Mundial e outros que levaram até à Segunda Guerra Mundial também e a outras guerras que eram por aí e que são, em geral, fruto de manipulações políticas, de interesses económicos, em que as populações vão atrás daquilo que lhes dizem sem uma verdadeira análise histórica e política e económica dos motivos que levam às situações que estamos a viver. E isto, realmente, já é a altura de se começar a pensar que o nosso povo tem que ter mais informação, mais cultura política e não ter um sistema educativo em que se desinforma, se deseduca e se leva os jovens a, enfim, dar-se uma doutrinação ou uma manipulação ideológica em vez de lhes dar cultura e uma verdadeira informação. E esse pode ser um papel, aliás, muito importante no movimento monárquico. nas reais associações, em particular, e em todas juntas, que é o esclarecimento sobre a história política, as realidades e, de algum modo, corrigirmos os erros que os movimentos políticos, por vez, têm cometido e até estimulado. creio que valeria a pena, bem coordenados todos, através da causa real, pois o Presidente, felizmente, está aqui presente, ter uma, não só a ação de informação sobre as vantagens do sistema real e das fias de Estado real, mas também através de casos práticos em que as monarquias europeias conseguiam resolver, em geral, melhor do que as repúblicas. Se virmos bem, por exemplo, o Reino Unido, em vez de cair no erro das independências intempestivas e violentas, conseguiu criar, muitas vezes, muitas vezes, a Comanoel. e esse exemplo devia servir para todos nós percebermos a vantagem de ter um rei. Porque o rei, não, obviamente, não como governante, mas como chefe de Estado, poderá ter, certamente, e tem hoje em dia na Europa e no mundo, o poder que no Brasil é atribuído ao imperador, que é o poder moderador, em que o imperador Dom Pedro II foi o melhor set de Estado de todo o continente americano, segundo foi dito por vários políticos norte-americanos, criou um sistema em que durante aqueles, creio que 50 anos, em que ele foi oficialmente imperador do Brasil, não houve um golpe de Estado, não houve uma interrupção do regime democrático e o Brasil progrediu imerso e o Brasil estava à frente da América do Norte, em muitíssimos aspectos, e estava à frente de quase toda a América do Sul, também em muitos aspectos. De modo que creio que o exemplo que tivemos recentemente das eleições no Brasil que, de facto, mostram que mesmo, portanto, num país sul-americano, como o Brasil, num país, no fundo, ainda com a nossa matriz cultural e espiritual, se consegue, através das eleições presidenciais, criar uma tal divisão, uma tão profunda divisão, que não sabemos de todo como é que isto vai passar. Há muitas vozes que dizem que as eleições não foram honestas, que houve uma série de atos completamente esquisitos que aconteceram, etc. Bom, mas passamos, não descompeto agora a tratar disso. Por outro lado, a transição acontecida na Inglaterra, em que, logo que a rainha morreu, já tinha outro chefe de Estado, que era o rei Carlos III. E, curiosamente, o rei Carlos II foi casado com a nossa princesa, a dona Catarina de Bragança, e, enfim, foi um momento histórico muito importante para a Inglaterra. E o príncipe Endero de Inglaterra está também casado com uma Catarina, que até agora não tenho visto referir, que, por ser a futura rainha de Inglaterra, também vai ser uma rainha Catarina, que vai ser a segunda vez na Inglaterra contra a rainha Catarina. Também devíamos aproveitar essa ocasião futura, e que esperemos que seja longínqua, mas, em todo caso, mesmo agora, só o facto de ser o príncipe Endero já poderia ser uma boa ocasião para lembrarmos do papel que a dona Catarina de Bragança teve para civilizar a Inglaterra. E, como saberemos, não só a Inglaterra, graças a ela e ao redor de ela, herdou o porto de Bombaí, que foi a origem do Império Britânico no Oriente, como, aliás, como também herdou a cidade de Tanger, herdou a ilha de Ceilão, que estava ocupada pelas holandeses, diga-se de passagem, mas que a princesa de Dona Catarina, ou reina de Dona Catarina, no seu contrato de casamento, meteu que a Inglaterra garantia a liberdade do culto católico no Ceilão. E os ingleses respeitaram isso muito rigorosamente, e os holandeses tinham perseguido os católicos, mas, com a expulsão deles, voltou à liberdade católica. E hoje, em Ceilão, chamado Sri Lanka, há uma grande devoção à Dona Catarina de Brangasa, porque eles sabem que foi graças a ela que voltou a liberdade religiosa ao Ceilão. Eu estive recentemente, há uns meses e 20, de visita, a convite, de uma das várias comunidades católicas do Sri Lanka, e houve uma cerimónia belíssima, em que uma das paróquias católicas pediu-me uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, porque eu levei e fui lá entonizada, muito solenemente. Uma semana depois houve um ato terrorista, em que houve três igrejas que foram dinamitadas e morreram mais de 300 e tal pessoas, sobretudo muitos descendentes de portugueses. E havia uma quarta igreja que era para ser destruída também pelos terroristas, mas que o terrorista não conseguiu fazer explodir a carga explosiva e em primeira igreja onde tinha sido intonizada a imagem de Nossa Senhora de Fátima. E isso é muito conhecido hoje no país todo, e foi assim, com toda a justiça, atribuído um milagre de Nossa Senhora. Há também grandes comunidades descendentes de portugueses, muito influentes na Ásia, e que eu tenho tentado estar com essa comunidade. Portanto, faço um desafio quem for lá procurar realmente encontrar essa comunidade. A Embaixada de Portugal está muito em contato com eles, felizmente, e hoje em dia, aliás, o visite à Embaixada vale imensa pena, porque é um edifício belíssimo, que foi construído há 400 anos, se não me engano, e que tem as grandes armas reais portuguesas na fachada, que dá para cima do rio, e onde, realmente, a dada altura, um governo republicano quis retirar as armas portuguesas com coroa da fachada da Embaixada, e o Ministério da Cultura tailandês disse que era proibido, não podiam mexer porque era um monumento nacional. do modo que ficaram lá até hoje, não sei se já ninguém vai tirar. Um outro tema que eu queria abordar, bom, aquilo que o arquiteto Paulo Valada diz, foi tão perfeito, prefiro-o inteiramente, e acho que devia ser publicado nas publicações monárquicas, melhoramente, sobretudo em Correio Real, e na revista em linha internet, publicada pela Associação do Alto Minho, e que são, de facto, valem a pena, porque é fundamental que todos nós possamos explicar e defender os motivos porque é que defendemos esta opção política. Não é... Há muita gente que é monárquica por sentimento, que é muito bom, e é muito bonito, e obviamente que é muito válido. Mas não chega. Porque se se explica, eu sou monárquico porque acho que é mais bonito, ou porque historicamente é muito... deu provas de grande validez para o país, é um bom argumento, mas não chega. é preciso ter os argumentos políticos contemporâneos apropriados para pessoas que não têm a mínima noção do assunto perceberem aquilo que foi dito hoje e que realmente dá um rei ou uma rainha dão muito mais garantias para a estabilidade, para a preservação das instituições, para a liberdade do povo português. e há dois livros que eu recomendo muito a sua leitura e que estão à venda na Realização de Lisboa, mas que se calhar a Realização de Porto também deve estar à venda, que é um... portanto, é... portanto, é... portanto, é... portanto, é... enfim... é um livro do Henrique Bernardo Ruas com o melhor dos seus discursos e dos seus artigos durante dez anos e que chama A Liberdade dos Portugueses, ou A Liberdade Portuguesa. que é muitíssimo interessante como argumentação. O outro... chama-se Enquanto os Portugueses Quiserem e é um dos melhores textos publicados em dez anos na revista Correio Real. Ambos, eu acho que deviam ser de leitura obrigatória para quem tenha algum interesse político no futuro de Portugal. Não é preciso ser monárquico para beneficiar muito da leitura desses livros, sobretudo, talvez, do Henrique Ruas. e numa altura em que comemorámos muito enfim... o mérito da vida do arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles que foi muito reconhecido agora nos últimos tempos numa altura dessas é uma altura muito apropriada para difundir este livro do Henrique Ruas porque o Henrique Bernardo Ruas é o doutrinador do Gonçalo Ribeiro Teles. O Gonçalo Ribeiro Teles era monárquico porque era ecologista e porque considerava que a monarquia era a forma mais ecológica desfia de Estado, o que correspondia mais à natureza humana, à natureza em geral e, portanto, como ecologista tinha que ser monárquico. No entanto, quem lhe deu os fundamentos do pensamento político foi sobretudo o Henrique Bernardo Ruas. Por isso, acho que é um livro que devia ser muito lido e divulgado hoje em dia. O outro dos textos da revista são muito bons e valem imensa pena serem relidos mas também aconselhava que todas as pessoas que sejam associadas numa real associação, os que não estão deviam estar e os que estão deviam existir para que a sua real associação lhes forneça a revista Correio Real e, para isso, têm que pagar as cotas porque a real associação sem as cotas pagas também não pode pagar a despesa da publicação da revista que não pode ser distribuída gratuitamente. Há, felizmente, algumas empresas muito meritórias que têm posto a sua publicidade lá e, com isso, ajudam muito a uma divulgação mas, de facto, não chega a haver uma participação de todos nós para a manutenção destes dois órgãos de comunicação o do Minho e o Lisboa que realmente merecem muito o nosso apoio. Por outro lado, pode dizer ah, mas as empresas não querem se comprometer com instituições políticas bom, mas, de algum modo, a causa real não é bem uma instituição política é, sobretudo, uma instituição cultural e pode ser apresentado como tal porque não se está a participar na luta partidaia não se é candidato a cargos políticos e, portanto, não pode ser considerada uma instituição política nesse sentido é uma instituição cultural por isso não há nenhum motivo para uma empresa ou uma pessoa não aproveitar e não dar o seu apoio público aí, aliás, temos uma grande marca de cervejas que põe a sua publicidade temos algumas outras marcas de empresas de grande qualidade que têm posto a sua publicidade no correio real pode-se dizer, e há muita gente que diz a começar por a observação dos meus filhos ah, mas uma revista na internet se desfaz plenamente é mais barato e, portanto, se calhar não é tão importante publicar em papel mas isso peca para um erro que é, em publicação na internet é muito provisória normalmente as pessoas depois de algum tempo pagam, esquecem enquanto uma revista guardas, colecionas, mostras, emprestas e têm outro tipo de prestígio por isso eu acho que é complementar embora, realmente o correio real tenha também uma edição na internet mas a edição em papel eu acredito que tem um impacto político maior vale a pena eu não sei se estou a esquecer de alguma coisa assim mais importante mas só queria dizer que os meus filhos, a Maria Francisca e o Diniz infelizmente não poderão estar presentes mas mandam as suas lembranças e estão convosco espiritualmente aqui presentes também e, portanto, os, enfim, daquilo que podem certamente estão presentes o Diniz, graças à iniciativa do Golfo que foi feito aqui com grande sucesso o Diniz, além do mais, tem um grande orgulho com o seu título do Porto e sabe de cor o ídolo dos Filhos do Negão e tem-me convencido a vir assistir a alguns jogos de enquanto, de modo que eu, pessoalmente o que eu gosto do futebol desportivo é sobretudo do público é a alegria do público, é a festa, enfim o jogo em si, enfim, é interessante, tem qualidade mas não é propriamente o motivo que me leva a vir a um jogo de futebol é mais e mais alegria do público que me leva aliás, eu lembro-me já de criança o primeiro jogo de futebol que eu gostei muito de ver foi um jogo entre Guimarães e Braga em que acabou com uma grande cena de pecandaria que eu achei ótimo assim como também a primeira tourada que eu gostei muito de assistir e foi uma em espinho onde o touro saltou para a pancada e foi na ponta da Juta a fugir do touro e achando-lhe eu não sei como queria essa gente que não faz um espetáculo fantástico do modo que com essas lembranças não sei se me estou esquecendo de alguma coisa ou... pois, bem-vindo de estar convosco e espero que, como aliás, seguindo uma sugestão da minha mulher que se possa fazer uma festa de verão, uma real de verão em que com uma... mais à vontade, enfim, sem gravata e com uma participação provavelmente mais alargada com pessoas que se calhar não querem vir para um jantar assim um pouco mais cerimonioso mas que deverão mais facilmente aderir a uma festa deste tipo popular porque, aliás, eu espero que este ano os jantados conjurados da Real de Lisboa, como vai ser na antiga Praça de Torres da Malveira e vai ter um estilo assim também mais popular possivelmente tenha a vantagem de ter a adição de outro tipo de público que não costuma vir, mas que poderá vir houve um... há uns tempos atrás havia uma festa organizada pela Real de Associação de Trânsito de Autodoro que também foi nesse estilo assim mais popular e que teve um grande sucesso de modo que... as duas modalidades têm o seu papel e têm a sua importância uma é mais solene e outra mais à vontade pois muito obrigado mais uma vez pela organização pela vossa presença e que Deus vos abençoe é só o...